Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Vasco mira lateral, zagueiro e um meia. Diretor executivo do Vasco da Gama, Paulo Brax está na Europa onde estaria negociando com três jogadores. A diretoria do Vasco está de malas prontas para ir à Europa. O diretor executivo de futebol Paulo Brax deve embarcar nos próximos dias para Portugal e depois França. Apesar de não comentar as movimentações do clube no mercado da bola, o dirigente planeja trazer na bagagem quatro jogadores para reforçar o elenco na próxima temporada. O torcedor esponto com apurou que um dos nomes da lista é o lateral-direito Gilberto, ex-Botafogo e Fluminense, que defendeu o Vasco em 2017. Paulo Brax tem passagem marcada para Lisboa para tentar convencer o Benfica a aceitar liberar o jogador de 29 anos. O defensor tem contrato com o clube português até junho de 2025. O empréstimo ao Vasco é uma possibilidade considerada razoável pelas partes, mas o jogador não deseja abrir mão do alto salário que ganha no futebol português. Atualmente, ele embolsa 678 mil euros, 3,7 milhões de reais, pela cotação atual, por temporada, o que dá 56,5 mil euros, 310 mil reais, por mês. O valor não contempla direitos de imagem, luvas e bonificações. O Vasco cogita buscar mais uma peça para reforçar o setor defensivo. Um nome comentado dos bastidores de São Januário é o do zagueiro João Marcelo, de 22 anos, do Porto. Revelado pelo Boa Vista, o jogador está há três temporadas no clube português. Como não vem sendo utilizado pelo técnico Sérgio Conceição, o atleta está à disposição do time B. E aí torcedor Cruz Maltino, você acredita que um jogador de 29 anos com um alto salário e um reserva seriam as melhores opções ao Vasco para 2023? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz de Malta.